É incrível de se acreditar, eu não estava doando a boca, me perdoa se pareça estrago, Toda a vida eu te desejo amar, mas sinto que há o meu amor de ti, sempre um ano que eu te desejo, Porque é o meu amor que gostou de morir, mas ao ver te ver, me desculpe, então me apaixonar por ti, Mas um dia deixares ter medo, juro, como um mundo a teus pés.